Música 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 Aplausos 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 Inc inaugura Aplausos O mundo Pl tagged Aplausos 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 O nosso piloto aí, o Vantan, está na aventura do lado. O nosso piloto aí, o Vantan, está na aventura do Vantan, está na aventura do Vantan. O nosso piloto aí, o Vantan, está na aventura do Vantan. O nosso piloto aí, o 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 Vantan. Olha a briga dos dois campeões, Anu. Duas feras. Depois dessa bateria, nós vamos entregar os troféus. Vou entregar os troféus daqui a pouco. Vou chamar o Farias para trabalhar comigo, porque ele só está de carne, trouxe a família, trouxe o filhinho dele. O papai trabalha até no domingo. O papai trabalha até no domingo. É uma grande satisfação. É uma grande satisfação, uma honra ter esse narrador aqui. Obrigado, Salvador. Obrigado, Salvador. Porque faz uma... Depois nós vamos entregar os troféus da manutenção. É uma grande profeta, que faz umalféus da manutenção. Aqui está o fрей под do단 pel Big pak, que os troféus da manutenção dele. Bom день Flint, que o homem puensioneus da luta é o pedagogo. Não, 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 não. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma